Toma-se seus amigos Toma! Eu gosto de estudar É muito divertido Olha assim! Pega a cartinha A jogadora pela vinhada Sabe o que faz O que é o que dá mal A ajuda de bom prato Digamos em quadrado São dois, são quatro, são seis, são oito Vermelha, verde, marrom e azul Puxa o carro em um vagões É um equipe de campeões Todos tem o nosso sol Trabalhando na estação Enfrentando os perigos Toma-se seus amigos Toma-se seus amigos Toma-se seu amigo